3, 5, 4, 3, 2, 1 Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso te agradar Faz me te amar, a gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar Metade de mim, eu posso encontrar Você precisa se decidir, só pode sonhar Melhor do que ficar por aí Tentando te amar, é bom se entregar Joga as duas mãozinhas no céu, meu senhor! Vamos dançar com os 15 anos na calcinha preta! É a mais gostosa do Brasil, virgul! Pra curtir e se apaixonar! Vem, Maceió! Ao vivo em Maceió Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Agora você, te quero em você É um gostoso te agradar e pode te amar A gente só precisa se ver, desejo você Deixa rolar Se a verdade de mim não pode combinar Você precisa se decidir, só pode sonhar Melhor do que ficar por aí, brincando de amar Vamos se entregar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero em você É tão gostoso te agradar e pode te amar A gente só precisa se ver, desejo você Deixa rolar Se a verdade de mim não pode combinar Você precisa se decidir, só pode sonhar Melhor do que ficar por aí, brincando de amar É bom se entregar Aonde você for eu vou atrás A saudade quando bate vai demais Ouça você estou também Nossa amor não deve nada pra ninguém Moro aonde o sonho mora O sonho mora Se você ainda quer morar comigo Se você ainda quer morar comigo Agora Adoro você, te quero em você É tão gostoso te agradar e pode te amar A gente só precisa se ver, desejo você Deixa rolar Se a verdade de mim não pode combinar Você precisa se decidir, só pode sonhar Melhor do que ficar por aí, brincando de amar É bom se entregar Aonde você for eu vou atrás A saudade quando bate vai demais Onde só você estou também Nossa amor não deve nada pra ninguém Moro aonde o sonho mora Aonde o sonho mora Aonde o sonho mora Adoro você, te quero em você É tão gostoso te agradar e pode te amar A gente só precisa se ver, desejo você Deixa rolar Adoro de mim não pode combinar Você precisa se decidir, só pode sonhar Melhor do que ficar por aí, brincando de amar Se entregar Aonde você for eu vou atrás A saudade quando bate dói demais Onde só você estou também Nossa amor não deve nada pra ninguém Eu moro Aonde o sonho mora Aonde o sonho mora Mora Eu vou chamar Léo do Paragolê Eu quero ver todo mundo cantando pra gente Joga a mão direita em cima aí Sou negão Sou negão Sou negão Sou negão Sou negão Abre os braços aí E quando me ver abre os braços Me dê um sorriso Sou eu Sou negro lindo Sou negro lindo Sou eu Sou eu Sou eu, negro lindo Oi, lute minha raça É a minha cor De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais É muito mais De onde eu venho tem mais Quem tá feliz, cheira o pé do chão Só negão, só negão, negão Só negão, só negão Só negão, só negão, negão Joga pra cima, calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta E quando eu venho com os braços Me dê um sorriso Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo É você, negro lindo Sou eu, negro lindo Lute minha raça Ame minha cor Ame minha raça Lute minha cor Ame minha raça Lute minha cor Ame minha raça Lute minha cor De onde eu venho tem mais Tem muito mais De onde eu venho tem mais Tem muito mais De onde eu venho tem mais Tem muito mais Sou negão, sou negão, negão Sou negão, eu sou negava Sou negão, sou negona Você é negão? Eu sou negona Eu sou negão Eu sou negão Sou negão Joga pra cima Léo é negão, eu sou negona Léo é negão, eu sou Eu sou negona, Léo é negão Eu sou negão, esse é a negão Eu sou negona, eu sou negona Chimba Léo é negão, Léo é negão Sim, família Calcinha Preta, obrigado pelo carinho Hoje eu sou na Calcinha Preta Pelo menos todo mundo fazendo a minha coreografia agora Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Marcella, que lindo! Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Você não vale nada, mas eu gosto de você Joga a mãozinha lá em cima Tudo que eu queria é saber por quê Tudo que eu queria é saber por quê Olá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria é saber por quê Tudo que eu queria é saber por quê Joga o Brasil lá em cima A música do ano O maior sucesso do Brasil O maior sucesso do Brasil Sou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Só fiz em quase tudo Tentando te esquecer Tendo a hora morrer Não passo minha caba na mão Seu sangue é de barata A boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração Aí já não lhe quero Amor, me dê ouvidos Só quem tá feliz de verdade Levante as duas mãozinhas Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Olá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê É a mão gostosa do Brasil Você não vale nada, bate na palma da mão Tudo que eu queria era saber porquê Olá, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Olá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber por quê Hoje eu tô solteiro, tô facinho, facinho Que quer beijar na boca, pode chegar em mim Hoje eu tô solteiro, tô facinho, facinho Que quer beijar na boca, pode chegar em mim Vai, vai, vai! Não te acertar Ao vivo, ao vivo e a senhora Atenção, mulherada que tá desacompanhada Pode vir pra cá, é só se chegar Eu tô na pista pra negócio, pode me chamar Eu faço o que você quiser, vou demais, mulher Eu sou é homem, eu sou Eu sou é homem, eu sou Não duvide não, não duvide não Que o bicho come Hoje eu tô solteiro, tô facinho, facinho Que quer beijar na boca, pode chegar em mim Hoje eu tô solteiro, tô facinho, facinho Quem quer beijar na boca do Ramon aí, mamãe? Joga a mão, joga a mão Donzinha, mulherada que tá desacompanhada É você, ó Ao vivo, ao vivo e a senhora Atenção, macharada que tá desacompanhada Pode vir pra cá, é só se chegar Hoje eu tô daquele jeito, toda noite de bobeira E sem paquera, bota pra bala Uma mulherada Aquele jeito Não duvide não, não duvide não Que eu tô que tô Hoje eu tô solteira, tô docinho, docinho Quem quer beijar na boca, é só chegar em mim Hoje eu tô solteira, tô docinho, docinho Quem quer beijar na boca, é só chegar em mim Tcham, 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 tcham Quinze anos de sucesso Tcham, 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 tcham A mais gostosa do Brasil Eu sou é homem, eu sou Eu sou é homem, eu sou Não duvide não, não duvide não Quem o bicho não Hoje eu tô solteiro, tô docinho, docinho Quem quer beijar na boca, é só chegar em mim Quero ouvir Hoje eu tô solteiro, tô facinho, facinho Quem quer beijar na boca, é só chegar em mim Hoje eu tô solteira, tô doce, tô sim Quem quer beijar na boca é só chegar em mim Hoje eu tô solteira, tô doce, tô sim Quem quer beijar na boca é só chegar em mim É esse jeito Hoje eu vou gastar, eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Pode comprar, eu não quero saber o preço Sai do chão, bota e bota e bota Eu quero gastar, vou sim Choro Hoje eu vou gastar, eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Pode comprar que eu não quero saber o preço Mas eu só quero uísque se for com Red Bull Eu só quero carro se for do importador Apartamento só se for à beira-mar Com a piscina pra gente namorar Se você se garante não corra, venha pra cá Deixa de marra, benzinho, você vai pagar Ainda é pouco, eu quero ver tu perdi Mas se o meu dinheiro acabar Porque eu quero é gastar Hoje eu vou gastar, eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Pode comprar que eu não quero saber o preço Hoje eu vou gastar, eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Só que tá feliz, quase na palma da mão Mas eu só quero isso, se for com o Red Bull Eu só quero um carro, o seu que é importado Apartamento, só se for a pira-mar Com a piscina pra gente namorar Se você se garante, não corra, venha pra cá Bicho de marra, quero ver se vai pra cá Ainda pouco eu quero, o Bento perde mais E o meu dinheiro acabar Porque eu quero é gastar Hoje eu vou na palma da mão Eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar Te dar o meu dinheiro Pode comprar Tira o pé do chão, aê! Hoje eu vou gastar Eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar Te dar o meu dinheiro Pode comprar que eu não quero saber o preço Hoje eu vou gastar Te dar o meu dinheiro Pode comprar que eu não quero saber o preço Hoje eu vou gastar O dia, Benzinho Você falou, amor Eu quero dinheiro, Benzinho Sem você, o meu presente e sem futuro Sem você, meu coração fica inseguro Só quero te amar, não posso aceitar O fim da nossa relação Esclarece nossa abração Minha vida Hoje, eu tive febre de amor o dia inteiro Longe de você, meus dias são um pesadelo Eu acho que ainda não me acostumei com a sua falta Sofro demais, a solidão quando é demais Às vezes mata Hoje, vou resolver de uma vez a minha vida Vou te procurar pra mim, não resta outra saída Te confessar que a cada dia eu fico mais apaixonado E mesmo que você não perceba, te quero do meu lado Sem você, o meu presente e sem futuro Sem você, meu coração fica inseguro Só quero te amar, não posso aceitar O fim da nossa relação Sem você, meu mundo perde colorido Se você, a vida já não faz sentido Se você, a vida já não faz sentido Eu quero esse amor, do jeito que for Aí, você, a vida já não faz sentido Se você, a vida já não faz sentido Se você, a vida já não faz sentido Te quero, te quero do meu lado Sem você, o meu presente e sem futuro Sem você, meu coração fica inseguro Se você, meu coração fica inseguro Só quero te amar, não posso aceitar O fim da nossa relação Sem você, meu mundo perde colorido Sem você, a vida já não faz sentido Eu quero esse amor, do jeito que for Aí, você, o meu coração Sem você, o meu presente e sem futuro Sem você, meu coração fica inseguro Só quero te amar, não posso aceitar O fim da nossa relação Sem você, meu mundo perde colorido Sem você, a vida já não faz sentido Eu quero esse amor, do jeito que for Aí, você, o meu coração Levo rosas e só vem pra ceder Nossa paixão Levo rosas e só vem pra ceder Nossa paixão Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais Falei demais Pra mim, nada acabou Como vou me acostumar Sem teu beijo, teu olhar Sem você por perto Eu não consigo respirar Como posso te esquecer Se tudo mais vem pra você Não me peça pra aceitar Não posso te perder Tudo que eu faço é por esse amor Hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais Eu já sofri demais Amei demais Tudo que eu faço é por esse amor Tudo que eu faço é por esse amor Eu já sofri demais Amei demais Amei demais Amei demais Amei demais Amei demais Pra mim, nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Tudo que eu faço é por esse amor Eu já sofri Eu já sofri Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Que eu Hayato Eu já sofri demais Em todas as estações, não sei o que fazer Parece mágica, nascemos um pro outro, a lua e o mar O sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Certos dias, o vento traz a cocheira E eu me levanto da cama assustada Lá pelas tantas da madrugada Com gosto amargo na boca É aquele amargo da saudade Que perturba, tira o sono e não passa Não passa Marga Aonde eu vou te ver? Quem sabe no mesmo lugar? Aonde a gente ia sempre se amar É parte do mesmo sol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Parece mágica, essa paixão me caça em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica, nascemos um pro outro, a lua e o mar O sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar Mas nossas vidas, as nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada E sempre eu serei a sua amada E sempre eu serei o seu amor 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 A noite passa devagar Estou aqui deitado só Do tic-tac do relógio Me aqueço Me aqueço com o seu lençol Coisa linda, Marcelo Joga o braço e diz, vai! Gostaria de saber onde você está Hoje a noite Você não vai ar e amar O quê? Joga o braço e diz, vai! 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 Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me encontrei, até me conhecer E agora, você me escolhi Como deixá-lo sozinho? Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me encontrei, até me conhecer E agora, você me escolhi Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Amor Como deixá-lo sozinho? Cabra gostosa! Cabra gostosa! Pode vestir homem safado nesse mundo Mas mais safado do que eu Dá pra nascer, papai Segura o bom A onda eu chego é assim Safado, 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 safado Ela me chama, é assim Safado, safado, safado Porra, moça, safado Sai do chão, Marcelo! Sucesso, a senha preta! Dancinha preta Sem dúvida A mais gostosa do Brasil Pra você dançar Alguém que aceita Tem uma fama de ser mulherengo Javequeiro e de Tom Juan Aonde eu chego tem sempre uma namorada Me esperando Eu sou o Bambambam Eu sou o Bambambam Marquei com uma e já tem outra me ligando Uma me xinga, a outra fica me enrolando Uma promete que vai tentar me esquecer A outra fica me amando Mas não tô nem aí Podem me censurar Cair na rede é beijo Eu quero é namorar Eu não tô nem aí Quero me divertir Aproveitar a vida Eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim Safado, 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 safado Ela me chamei assim Safado, 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 safado Eu gosto de ser assim Safado, 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 safado Elas me querem assim Safado, 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 safado Mas não tô nem aí Podem me censurar Cair na rede é beijo Eu quero é namorar Eu não tô nem aí Quero me divertir Aproveitar a vida Eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim Safado, 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 safado Elas me chamam assim Safado, 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 safado Eu gosto de ser assim Safado, safado Safado, 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 safado Ela me querem assim Safado, 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 safado É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Maceió, tira o pé do chão Estou voltando pra você Me arrependido e te dizer adeus Estou voltando pra você Para os braços teus Te adoro Estou voltando pra você Me arrependi de te dizer adeus Estou voltando pra você Para os braços teus Te adoro Só sei viver com você O seu lado é meu lugar Quando é só te amar Nunca mais vou te deixar É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida Tira o pé do chão A mais gostosa do Brasil Vamos cantar Alguém tem a senhora Estou voltando pra você Me arrependi de te dizer adeus Estou voltando pra você Para os braços teus Te adoro Só sei viver com você Do meu lado é seu lugar Agora é só te amar Nunca mais vou te deixar É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério É sério, viu? É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito, essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo, a calcinha vai ser sua Pegando fogo Calcinha grita Ao vivo, ao vivo em Maceió Eu fui flechada, o coração bateu, bateu, bateu Bateu que o chão tremeu Eu fui flechada, o fogo acimeu, ferveu, ferveu Nem bombeiro apagou o beijo que você me deu Eu quero um beijo escancarado, eu quero o mal da sua boca Que coisa louca Eu quero ser amada, seduzida e ficar louca Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito, essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo, a calcinha vai ser sua Banho de mar, banho de sol Banho de lua De qualquer jeito, essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo, a calcinha vai ser sua Eu fui flechada, o coração bateu, bateu, bateu Bateu que o chão tremeu, eu fui flechada O fogo acimeu, ferveu, ferveu Nem bombeiro apagou o beijo que você me deu Eu quero um beijo escancarado, eu quero o mal da sua boca Que coisa louca Eu quero ser amada, seduzida e ficar louca Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito, essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo, a calcinha vai ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito, essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo, banho de mar Banhão de mar, banhão de sol, banhão de lua Pega o fogo, saiu de mar Eu quero um peixe escancarado, eu quero o mel da sua boca Que você é louca Eu quero ser amada, seduzida e ficar louca Banhão de mar De qualquer jeito, essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pega o fogo Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito, essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pega o fogo, a calcinha vai ser sua É pregando o fogo Segue a tua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Calcinha tem que dar Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você E a minha foto Você mostrou pra alguém? Se alguém Que andei mostrando seu retrato Sua conversa A sua vida quer saber Não me interessa Que te assegura Eu nem me lembro de você Segue a tua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se eu me lembro de você Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro Eu te abri Eu te abri Eu se abenço Segue a tua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro De abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro De abril Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar E a mãozinha lá em cima Maceió E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Foi você que me diz assim Não quis cuidar de mim Me teve mais noção Me dava amor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Calcinha preta Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Com um novo amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Estão amando outro rapaz Estão amando outro rapaz Me dê amor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Que me dê amor Que me ame também E se me adeçam Eu não vou deixar Que me ame também Canta aqui a voz de coração Comigo E se me adeçam Eu não vou deixar Você me quis assim Não quis cuidar de mim E teve mais noção Me dava amor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê rarinho Que me dê amor Que só pensa em mim Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Muita arma de planeta pra me esquecer Nosso amor se foi partir pra outra atmosfera Você já não é mais a musa da minha novela Você estilhaçou meu coração e agora quer colar Não vem que não cola Se eu tivesse o poder de teletransportar Voltava pra impedir o meu destino te encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão voraz A sua máscara caiu, isso doeu demais Eu tiro o pé do chão! Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer O nosso amor se foi partir pra outra atmosfera Você já não é mais a musa da minha novela Você estilhaçou meu coração e agora quer colar Não vem que não rola se eu tivesse o poder de teletransportar Voltava pra impedir o meu destino te encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão voraz Mas a sua máscara caiu, isso doeu demais Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Obrigado, calcinha preta, que Deus ilumine o coração de todos vocês, tá bom? Enquanto houver amor, enquanto houver paixão Eu vou te esperar guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Não adianta ligar Não se acreditar Ao vivo em Maceió Quando com seus olhos ainda te vejo Aqui nos meus lençóis Na boca ainda sinto o gosto dos teus beijos Estou pensando em nós Esse amor insano que não faz sentido Maldada o coração, pouco a pouco vou perdendo o juízo de paixão Fotografias espalhadas pela casa, aumentam meu sofrer A vida está vazia, já não faz sentido, onde está você? Eu sei que esse cara que está do seu lado, não vai te amar como eu te amei Gostar de alguém assim, se isso for pecado, eu peguei Se eu quiser chorar é por amor, se eu vivo a sofrer a solidão Teu cheiro ainda está no cobertor, teu nome está no verso da canção E posso ver você fugir de mim, difícil vai medir pro coração E você vai embora e vai mandar, e me tirar de vez na solidão Enquanto houver amor, enquanto houver paixão Eu vou te esperar, guarda meu coração Enquanto o sol nascer, eu vou te procurar Não quero te esquecer, mas sempre vou te amar Se eu quiser chorar é por amor, se eu vivo a sofrer a solidão Teu cheiro ainda está no cobertor, teu nome está no verso da canção Eu posso ver você fugir de mim, difícil vai medir pro coração E você vai embora e vai mandar, e me tirar de vez na solidão Enquanto o sol nascer, eu vou te procurar Não quero te esquecer, não quero te esquecer Não quero te esquecer, mas sempre vou te amar Se te amar foi um erro, eu vou insistir Deixa eu errar mais uma vez, só você me faz feliz Joga a mãozinha lá em cima A explicação é o que eu sinto por você Eu sinto assim, porque te amo Eu sinto assim, porque não consigo te arrancar Da mente nem do coração Te esquecer é quase impossível Nem vou tentar, é tempo perdido Podem me julgar, mas só escuto O meu coração Se te amar foi um erro, eu vou insistir Deixa eu errar mais uma vez, só você me faz feliz Se te amar foi um erro, eu vou insistir Deixa eu errar mais uma vez, só você me faz feliz Meu amor Se te amar foi um erro, eu vou insistir A vida de Maceió Sei que você tem outro no pensamento Mas que também não conseguiu me esquecer O mesmo eu sinto quando encontro com você Que tá de folha, fácil falar da gente Quem nunca amou não vai saber responder Sem explicação é o que eu sinto por você Te aceito assim, porque te amo Te aceito assim, porque não consigo te arrancar Da mente nem do coração Te esquecer é quase impossível Nem vou tentar, é tempo perdido Podem me julgar, mas só escuto O meu coração Se te amar foi um erro, eu vou insistir Deixe eu errar mais uma vez, só você me faz feliz Se te amar foi um erro, eu vou insistir Deixe eu errar mais uma vez, só você me faz feliz Meu amor Você vem como quem não está muito afim Papo vai, papo vai, papo vem, toma conta de mim Sou presa na alça de mira Esperando a flechada disparar Eu pensei que mandava no meu coração Mas você despertou uma louca paixão A coragem já foi toda de graça Me abraça e nas corvas do meu corpo Enrosca que nem caracol E faz essa noite de amor A noite mais linda do mundo Só eu e você Na cama só vai dar nós dois Prove sua morte de amar Não dá nós dois Pegando fogo de tanto amar Eu não posso negar O sujeito de olhar me se meia Porque na cama só vai dar nós dois Procura sempre ser brindal Se eu dar nós dois Fazendo a tela estou recontar Se eu vou notar sim Eu vou ter pra ninguém me se meia Você vem como quem não está muito afim Papo vai, papo vem, toma conta de mim Sou presa na alça de mira Esperando a flechada disparar Eu pensei que mandava no meu coração Mas você despertou uma louca paixão Agora já fui toda de graça Me abraça e nas corvas do meu corpo Enrosca que nem caracol E faz essa noite de amor A noite mais linda do mundo Só eu e você Na cama só vai dar nós dois Prove sua morte de amar Só dá nós dois Pegando fogo de tanto amar Eu não posso negar O sujeito de olhar me se meia Porque na cama só vai dar nós dois Procura sempre ser brindal Só dá nós dois Fazendo aquela sorra total Esse amor não tá sim Não vai ter pra ninguém me se meia Porque na cama só vai dar nós dois Fazendo mil loucuras Pegando fogo Eu não posso negar O sujeito de olhar me se meia Porque na cama só vai dar nós dois Procura sempre ser brindal Só dá nós dois Fazendo aquela sorra total Esse amor não tá sim Não vai ter pra ninguém me se meia Foi na meia Porque na cama só vai dar nós dois Como nós dois Bem bem gostosa Beba, 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 beba O começo manda flores, haja a mão, mas a paixão Qualquer besteirinha acelera o coração, olha só love O que no cinema é um abalado, uma canção Agarradinho, pode fechar no caixão Depois de um tempo as folhas viram espinhos Antes grudados, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Depois de um tempo as folhas viram espinhos Antes grudados, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Calcinha preta No começo manda flores, haja a mão, mas a paixão Qualquer besteirinha acelera o coração, olha só love Curtir um cinema, um abalado, uma canção Fazer peça no caixão, olha só love Depois de um tempo as folhas viram espinhos Antes grudados, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Depois de um tempo as folhas viram espinhos Antes grudados, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Amor é diferente de paixão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Eu me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Calcinha preta 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 Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho Seu jeitinho de olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão Que magoar meu coração Que magoar meu coração A maior desilusão A maior desilusão É querer ter Não consegui E nem sequer tocar Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração Fique na fila se você quer me amar Fique na fila se você quiser tentar E quem sabe você surpreenda E nesse jogo eu quero apostar Fique na fila se você quer me amar Fique na fila se você quiser tentar E quem sabe um dia a gente Que no meio do mundo possa se encontrar A mais gostosa do que se encontrar A mais gostosa do que se encontrar Ao vivo Ao vivo Ao vivo e mais melhor Sou do tipo de mulher que todo homem quer Sou do tipo de mulher que sempre faça a minha parte Eu amo de verdade Mas se me engano eu fico brava feito um leão Desse do salto meu amor tá feita a conclusão Não sou brinquedo não Por isso agora eu dito minhas regras Se você quiser não me mais conversa Fazer do meu jeito aceite eu não alto atrás Já sou nesse tempo de mim Acha que tem homem sincero aqui Agora sou quem decido O que é amor pra mim Entre na fila se você quer me amar Fique na fila se você quiser tentar E quem sabe você é sofrida E nesse seu jogo eu quero apostar Entre na fila se você quer me amar Entre na fila se você quiser tentar E quem sabe um dia a gente No meio do mundo possa se encontrar Por isso agora eu dito minhas regras Se você quiser não tem mais conversa Fazer do meu jeito aceite eu não volto atrás Já foi nesse tempo de mim Já foi nesse tempo de mim Achar que tem homem sincero aqui Agora sou eu quem decido Agora sou eu quem decido o que é bom pra mim Entre na fila se você quer me amar Entre na fila se você quiser tentar Entre na fila se você quiser tentar E quem sabe você é sofrida Se você é sofrida E quem sabe um dia a gente no meio do mundo possa se encontrar A mais gostosa A mais gostosa A mais gostosa Mas não tô sozinha Faço que eu quero Porque a vida é minha Tô soltinha Mas não tô sozinha Na balada Tô de Moatão na minha Tô soltinha Mas não tô sozinha Faço que eu quero Porque a vida é minha Fico com quem eu quero Faço o que eu quiser Isto que me faz bem Não ci você quer Só que acho certo E ninguém vai mudar Se eu tô bem crescidinha Faz até te ensinar Se vir a noite Isso é problema Meu seu pêreiro É um problema meu, se eu pago o mico, é um problema meu, não é com o seu dinheiro Da minha vida, muito eu tô soltinha, mas não tô sozinha Na balada, eu te vou, eu tô na minha, tô soltinha, mas não tô sozinha Mas o que eu quero, porque a vida é minha, é a mais gostosa do Brasil Não vive mais, senhor Não vive mais, senhor Fico com quem eu quero, mas que eu quiser, visto que me faz bem, não o que você quer Mas que acho certo, e ninguém vai mudar, já tô bem crescidinha, posso até te ensinar Se vir a noite, isso é problema meu, se eu pago o mico, é um problema meu Não é com o seu dinheiro, da minha vida, muito eu tô soltinha, mas não tô sozinha Na balada, eu te vou, eu tô na minha, eu tô soltinha, mas não tô sozinha Mas que eu quero, porque a vida é minha, calcinha preta Tô soltinha Na balada, tô de boa, tô na minha, eu tô soltinha Mas que eu quero, porque a vida é minha, eu tô soltinha Na balada, tô de boa, tô na minha, eu tô soltinha, mas não tô sozinha Mas que eu quero, porque a vida é minha, fico com quem eu quero Faço que eu quiser, visto que me faz bem, não o que você quer Mas que acho certo, e ninguém vai mudar, já tô bem crescidinha, posso até te ensinar Se vir a noite, isso é problema meu, se eu pego, é problema meu Se eu pago o mico, é um problema meu, não é com o seu dinheiro Na minha vida, quando eu tô soltinha, mas não tô sozinha Na balada, tô de boa, tô na minha, eu tô soltinha, mas não tô sozinha Faço que eu quero, porque a vida é minha, eu tô soltinha Na balada, tô de boa, tô na minha, eu tô soltinha, mas não tô sozinha Faço que eu quero, porque a vida é minha Não quero mais esse amor dividido, o que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cima, vai ter que escolher quem é que você ama Você me liga quando é madrugada, embriagado querendo me ver Depois da criança já quer ir embora, inventa alguma coisa pra fazer Não adianta, eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana sempre inventa um compromisso Eu fico só vendo o programa de TV Vai, vai, não quero mais conversa com você Vai, vai, procure outro e tente me esquecer Não quero mais esse amor dividido, o que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cima, vai ter que escolher Quem é que você ama? Não quero esse amor dividido, o que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cima, vai ter que escolher Eu se afeta, não ao vivo é mais melhor Eu se afeta, não ao vivo é mais melhor O senhor ainda quando é madrugada Foi atacado no lente embriagado Depois da transa já quer ir embora O vento inventa Não adianta se que está me enganando Tu vai dormir Mas esse fim de semana Vai ter que escolher Bye, bye Não quero mais conversar com você Bye, bye Procure outro e tente me esquecer Não quero mais Ou acho que eu quero Ai, que gostoso Quem é que você ama? Não quero esse amor O vento Eu quero ser feliz Vai ter que escolher Quem é que você ama? Ai, vai ter que escolher Adoro É sucesso É sucesso É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Não me deixe Realtar tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que esse é o meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não, não Desculpa, mas eu não domino o meu coração Já tento Já tento te esquecer Mas não tem jeito não E eu quero ser É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Não me deixe não Realtar tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que esse é o meu coração E aí? Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não Me deixe não Me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino o meu coração Já tento te esquecer Não tem jeito não E aí vocês? É amor, amor E o Brasil pra cima Amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Não me deixe A festa não pode parar Vamos comemorar Em 2011, 15 anos de sucesso Alcinha preta Joga o Brasil, Marcelo Você sempre está comigo Em todo lugar Agradeço a Deus Você me chamou De repente escuto Alguém me chamar É você na porta Do meu camarim No seu rosto Sua lágrima Na mão, caneta e papel É você na porta É você na porta Muito obrigado Agradeço a Deus Agradeço a Deus por você Sentir Meu motivo pra cantar Se você na porta Se você não é possível Se você não é possível Noites Se você não é possível Que vão te encontrar Você não é possível Muito obrigado Essa canção Cancinha preta, eu virei seu fã Muito obrigado por você assistir Sem teu amor, o que seria de mim? É pra você que eu canto Essa canção Cancinha preta Cancinha preta Cancinha preta, eu virei seu fã Fiquem com Deus, parceiro! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, parceiro! Vamos! Obrigado! Obrigado, gente! Cancinha, moção! Tchau, moção! Tchau, Alagoas! Tchau, gente! Tchau, Brasil! Obrigado! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! A CIDADE NO BRASIL